Oi, pessoal! Então, eu vou mostrar pra vocês como cobrir a caixa, tá? De papelão com papel presente. Eu cobri essa aqui, que eu vou utilizar ela como um... tipo uma bandeja pra colocar cosméticos, tudo. E é isso, ela é super fácil de fazer. Vamos lá? Então, pessoal, pra cobrir a nossa caixinha, né, a gente vai precisar da caixinha, que eu vou utilizar essa aqui, que eu fiz, né, no vídeo... Acho que no vídeo retrasado. Tem aqui no canal o passo a passo dela, tá bom? Que é feita de papelão. Vamos precisar do papel de presente, eu vou utilizar esse aqui. A cola, o ideal é que seja essa cola extra, tá? Cola extra, essa cola branca. Deixa eu mostrar aqui, ó, cola branca extra. Tem várias marcas, aí você usa a que você preferir, tá? Vou precisar do pincel pra passar a cola, a régua e o estilete pra cortar o papel. Eu gosto de cortar com a régua e o estilete porque ele fica bem retinho, tá? Bom, aí a primeira coisa que eu fiz foi cortar o papel pra colar aqui nessa lateral dele. Então, eu cortei em tamanho que ele vai pegar, olha só. Ele vai pegar a lateral, vai pegar um pouco aqui de trás e um pouco aqui de dentro, tá? Aí como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou olhar se dá. Aqui eu cortei em tamanho pra ele ficar maior, tá? Cortei todinho o papel, ele vai ficar maior do que sobrar, eu corto, tá bom? Vou pegar o pincel e a minha cola e vou passar aqui na lateral. Não vou passar em toda ela de uma vez, eu passo em um ou dois pedacinhos desse aqui e vou colando. E aí vou passando no restante até colar toda a lateral da minha caixa, tá? Prontinho, olha, eu passei a cola em dois pedacinhos. Nesse aqui, pra começar, eu passei passando um pouquinho pra esse, tá? Eu acho que fica mais legal quando você for finalizar pro acabamento, tá? E aí eu tento colocar o mais reto possível o meu papel, eu vou colando ele aqui, ó, e vou passando a mão mesmo, tá? Pra ele ficar bem certinho e bem coladinho, ok? E como eu falei pra vocês, vou fazendo isso, né, vou fazer isso em volta dele até chegar aqui, ok? Quando chegar aqui eu corto o excesso e colo o pedacinho aqui juntando o meu papel. Então, olha só, colei ele todinho aqui na lateral da minha caixa, tá? E ficou sobrando uma partezinha pra cima e uma partezinha pra baixo. Quando eu fui colocar ele ficou um pouquinho torto, mas aí eu já cortei com a tesoura mesmo, e igualei, tá? Pra ele ficar igualzinho. E agora, como que a gente vai fazer? Tanto aqui na parte de dentro, como aqui na parte de fora, do fundo, a gente vai fazer do mesmo jeito. Onde tem cada quininha dessa aqui, da minha caixa, eu vou cortar, tá? Todas elas, ó, onde tem todas essas quininhas eu corto, pra que a gente possa dobrar o nosso papel e colar aquele pra dentro, ó, dessa forma aqui. Tá vendo? Você vai passar mesmo assim por cima, não tem problema, tá? Você só dobra ele um pouquinho aqui pra dentro, e aí ele fica perfeito o acabamento. Entendeu? Olha só como que você vai fazer. Fazendo o próximo aqui, tá vendo? Cortou aqui no meio, aí você dobra, cola esse aqui pra dentro, colou, esse próximo aqui que você for colar, por cima, você dobra ele um pouquinho só aqui, e cola, tá? E assim ele vai ficar com o acabamento perfeito aqui. Então, eu vou fazer isso em volta de todo esse aqui, e aqui na parte de dentro, também. Eu vou cortar aqui, ele é bem certinho aqui onde é a quinazinha, tá? Se você cortar aqui nas quinazinhas, você vai fazer do mesmo jeito, colar aqui pra dentro, mas aí aqui no caso você não precisa dobrar aqui, já, que ele já vai ficar quase no tamanho certinho. Você vai passar um por cima do outro, tá? E vai colando aqui em volta da caixa, totinho, ok? Ok? Prontinho, olha só. Já dobrei tudo aqui pra baixo, tá vendo? Tá? Olha como fica assim, depois que você cobrir aqui, ó, como fica o acabamento, tá? E aí o que que acontece? Isso aqui você pode tá deixando até dessa forma mesmo, se você cortar ele todinho, retinho, no mesmo tamanho, você pode tá deixando assim. Você pode tá cobrindo, pegar o molde que você fez, cortar menor, né? Um pouco menor, claro que não esse tamanho, só um pouquinho assim, vai ficar aparecendo, no papel de presente mesmo, e colar aqui. Eu vou cortar na camussa, tá? Vou cortar esse pedaço na camussa e colocar aqui embaixo, que eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? E aí aqui na lateral ficou tudo certinho, tá? Olha só, perfeito. E a parte de dentro, como eu falei pra vocês, ó, colei pra dentro. Aqui, se você quiser, eu quis deixar assim, com esse pedacinho aparecendo, no nó, tá? Mas se você quiser, você pode deixar um tamanho que ele vem até aqui embaixo, ok? Vai ficar bem legal também. Mas eu quis deixar ele assim. E aí você pode deixar dessa forma, se o teu papel ou papelão for numa cor que você gosta. Até essa cor aqui também, eu acho ela bem bonita, tá? Você pode cobrir o restante com papel de presente mesmo. Se você for cobrir todo com papel de presente, eu aconselho você que deixe essa parte aqui, que vem até aqui embaixo, passando um pouquinho, tá? Pra dar o acabamento. E aí você corta aqui no mesmo tamanho, pelo molde, o papel de presente, e cola aqui embaixo, tá? Como que eu vou fazer? É, aqui eu vou colocar a camussa, e aqui nessa parte de dentro também, eu vou colocar a camussa, tá? Eu queria só mostrar pra vocês essa parte aqui do, como cobrir com papel de presente, que é super fácil, mas eu vou colocar a camussa tanto aqui dentro, como aqui na parte de trás. Porque aqui eu vou colocar cosméticos, essas coisas, e a camussa eu acho que fica melhor, nesse caso, ficar um pouquinho molhado, no fundinho alguma coisa, mas aí você faz da forma que preferir. Então, é isso. Aqui corta, se você for colocar todo o papel de presente, corta aqui pelo molde um pouco menor, cola aqui. Aqui você deixa pra ele vir até aqui, passando um pouquinho, ó, ele vai vir até aqui embaixo, e passar um pouquinho. E aí você cola tudinho, e corta o papel de presente no tamanho do molde, e cola aqui no fundo. Ele vai ficar todo coberto com o papel de presente. Mas o meu, realmente, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Só vou colocar depois a camussa, que eu ainda vou ter que comprar. Mas é isso, tá terminada a nossa caixa. Olha só, eu adorei. Se vocês quiserem fazer a tampinha também, lá no vídeo eu explico pra vocês como fazer, tá? Eu não fiz, mas lá no vídeo que eu mostro como fazer essa caixinha, que eu explico como fazer a tampinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. tchau, tchau.